E bora comigo fazer uma unha de oncinha diferente? Gente, eu vou fazer nas minhas unhas, então, assim, eu já preparei elas por baixo, eu acabei de tirar uma potiça, então elas estão meio ressecadas, mas por favor, não me julguem, né? Então, vamos lá. Comecei com um esmalte branco, coloquei ele uns 30, 40 segundos na cabine, e já comecei fazendo as oncinhas. E vão ser de duas cores, sim, porque eu gosto do roxo e do rosa, e eu acho que eles combinam. Eu fiz todas as manchinhas de oncinha, lembrando que você pode fazer com esmalte comum. Eu tô fazendo com o esmalte gel, porque eu já queria que elas ficassem secas, que eu ia sair, então elas precisavam ficar secas rápido, né? Não dá pra ficar esperando secar. Depois eu vim fazendo, eu fiz as manchinhas roxas, ó, como vocês viram aí, e depois eu vim e fiz as manchinhas cor de rosa, que é um pink meio neon aí. Fiz manchinhas grandes dessa vez. Ó, usei duas cores, e aí depois eu vim com esmalte preto pra fazer a volta da oncinha, ó. Pra fazer o detalhezinho. Detalhe, eu deixei elas na... Eu deixei, antes de passar o esmalte preto, eu deixei uns 20 segundos na cabine pra não ficar escorrendo esmalte em gel. Fiz várias bolinhas e o resultado dela ficou esse. Depois eu vim, passei top coat por cima de todas as unhas, as outras já estavam pintadas de pink, e fala aí pra mim, o que vocês acharam da decoração? Não da minha unha, porque ela tá muito ressecada, e tá meio feinha, eu tava com muita pressa, gente. Não me julguem, por favor. Mas a decoração ficou bonita.